Vamos lá no Magazine, que tem muita coisa pra mostrar, então não vou ficar enrolando, viu Josué? Já vou entrar lá, né? Vamos direto, Otávio. Colchões, eles trabalham com móveis e colchões eles trabalham com a Trurion. Vocês são representantes da Trurion. Então, olha, vou começar pelo colchão Trurion. Isso aqui é genial pra quem vai viajar, tá descendo pro litoral, essa loja fica no Ipiranga, saída pro litoral. É um colchão pop da Trurion. Você pode até ver mais barato por aí, mas esse é Trurion por R$29,00. Cama, ele vai fazer uma promoção bem legal. Qualquer cama que o Tazan tá te mostrando aí, ó, vem a cama, mais o colchão Trurion, e no caso da de casal, dois travesseiros. Isso, colchão com garantia Trurion. Essa cama tubular já com o Trurion e os dois travesseiros, R$4,55? R$4,55, tá? Primeira pode ser por uns dias, não tiver um cheque, vem aí, a gente faz um carnezinho. Bom, rapaz, só parece aí que a gente conversa. Briga verdadeiro Papai Noel, R$4,34, essa cama aqui tem opção de cor também tubular, com o colchão Trurion mais o travesseiro. Vira rapidinho, Tazan, mostra aqui, ó. Aqui o beliche tem opção de cor também, mostra. Tá aqui, ó, estrado de madeira maciça, tá? Bem resistente. Dois colchões e dois travesseiros. O preço da beliche, quatro parcelas de... R$49,00. Vamos correr lá pra fora. Vem aqui, ó. Olha o que tem de colchão Trurion, eles têm muita coisa, tá? E eu vou te mostrar, então, aqui uma opção pra conjunto estofado. Sofá, dois e três lugares. Você faz quanto? Três de cento e cinco? Três de cento e cinco. Três de cento e cinco. Tem outras opções de tecido, tá? Se quiser, e outras opções de conjunto estofado, que ele tem muita coisa aqui. Anota aí, ó. Bom Lar, Magazine, você vai abrir no domingo? Vamos abrir, não, no sábado. No sábado? No sábado abrimos até as 16 horas. Então não perca, não. Tá bom, Pastor, 275, estacionamento no número 341 da mesma rua, no Ipiranga, 5913618 ao telefone. Não perca!